Seca Kama China e os Estados Unidos frente a frente no Mar do Sul, exercícios militares podem causar guerra. A China deu início, a uma série de exercícios navais, na véspera das manobras militares dos Estados Unidos e outros países no Pacífico Ocidental. As forças chinesas iniciaram treinamentos de fogo real no Mar do Sul da China, segundo informou as Forças Armadas da China, alertando os navios de outros países, para não entrarem nessas águas, incluindo os Estados Unidos e seus aliados. Pequim está respondendo aos movimentos dos Estados Unidos para se juntarem a seus aliados, inclusive quando o Reino Unido e a Alemanha conduzem operações de liberdade de navegação na região. Quando os Estados Unidos intensificam sua presença na região, a China tem que responder e mostrar sua força. Os exercícios militares das Forças Armadas da China são uma resposta ao aumento da presença militar cada vez mais agressiva dos Estados Unidos e de seus aliados na região. Recentemente, foi informado que as Forças Armadas dos Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão irão realizar manobras militares no Mar do Sul da China, na mesma região em que as Forças Armadas da China estão realizando suas manobras militares, o que pode causar um embate entre as principais potências militares na região disputada. Ao mesmo tempo, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, acusou a China de tentar tomar diversas áreas no Mar do Sul e de ameaçar a ordem baseada em regras. Sabemos que Pequim continua coagindo, intimidando e fazendo reivindicações à grande maioria dos países do Mar do Sul da China. As ações de Pequim continuam minando a ordem baseada em regras e ameaçam a soberania das nações. Anteriormente, o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Frank Kendall, afirmou que a China está avançando mais rápido do que os Estados Unidos poderiam esperar com sua modernização militar, e que as Forças Armadas dos Estados Unidos devem agir rapidamente para enfrentar, o que é considerado por muitos, a principal ameaça da América no século XXI, a cada vez mais poderosa China na Ásia. Tenho estado obcecado com a China há bastante tempo. Uma das coisas que me atualizei foi nossa inteligência sobre o que os chineses estão fazendo com seus programas de modernização. Eles estão avançando mais rápido do que eu poderia prever. Portanto, temos muito trabalho a fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto